Olá, amigo assinante, estamos iniciando o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Richard Romera. Ele é da cidade vizinha aqui de Santa Isabel, que é toda querida de todos nós, barulhenses. Está cursando a faculdade de Direito e é sócio das empresas, aliás, Clínica Mais Saúde e FG Consultoria Empresarial. Tudo bem, Richard? Tudo bem, é um prazer ter você com a gente. Um prazer é todo meu. Richard, conta um pouquinho das suas primeiras experiências profissionais, onde você começou a entender esse mecanismo da profissão, né? Então, a primeira experiência que eu tive foi, já muito jovem, trabalhando com o meu tio de entregar leite a domicílio. Meu tio levantava na madrugada e eu ia com ele até a empresa que fazia o leite, enfim, e nós entregávamos, ele entregava na região ali da Zona Leste de São Paulo e eu é que fazia as entregas. E de quantos anos faz? Porque hoje as pessoas nem imaginam que isso acontecesse. Não, não, eu estou com 41 anos, eu tinha uns 7, 8 anos. Então, uns 35 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos. É, porque hoje é tão simples você ter a padaria, até eu começo a buscar o seu leite, né? Mas naquela época ainda tinha essa... Tinha entrega, inclusive era leite de saquinho. Não se falava, não se pensava ainda em longa vida. Eu cheguei a pegar a introdução do leite longa vida, ainda entregando leite com o meu tio. Entendi. Mais outras experiências que você teve no começo? Então, depois disso, aí já como na pré-adolescência, eu fui trabalhar como patrulheiro. O patrulheiro é como se fosse uma instituição chamada Camps. Isso já em Santos, já tinha saído de São Paulo. E onde ele pega a menor e treina e coloca esses menores para trabalhar em grandes empresas em Santos. A maior empresa que coloca essas crianças para trabalhar, esses jovens para trabalhar, é a Prefeitura de Santos, depois vem a Santa Casa, onde eu comecei a trabalhar realmente, já como com responsabilidades, é como se fosse um office boy, só que lá tem esse critério. E essa instituição existe até hoje, como Camps, que é o ciclo de amigo do menor patrulheiro de Santos. Então, eu trabalhei hoje como office boy, iniciei como office boy na Santa Casa. Aí depois já, próximo já dos 15, 14 anos, fui trabalhar em uma agência marítima e foi quando realmente... Mas antes disso, essa questão de você trabalhar logo cedo, tendo essas responsabilidades, a dinâmica de um ambiente de trabalho, isso contribuiu muito para você? Ah, muito, muito. Como valor, como responsabilidade, valor em si, em preocupar, em ter a sua própria coisa, em ter, em gerenciar o que você ganha, o seu fruto, dar valor àquilo que você faz. Disciplina também. Disciplina também, para mim foi essencial. É que às vezes as pessoas ficam assim preocupadas em deixar um jovem trabalhar logo cedo, a gente vai atrapalhar e tal. De uma certa forma, acaba interferindo, mas é uma questão só de se organizar. Mas que isso ajuda na disciplina da pessoa, ajuda bastante. Sim, para mim não atrapalhou em nada, porque eu mesmo entregando, fazendo essa entrega lá ainda, entregando leite como meu tio, eu estudava. Eu chegava, a gente começava a entregar, eu acordava de madrugada, acabava a entrega por volta de 10 horas da manhã, chegava em casa, comia, tomava um banho, me trocava e ia para a escola. Tranquilo, sem problema nenhum. E isso me deu a questão, como eu falei, o valor. Ter a responsabilidade, adquirir o valor, saber o que é e dar a importância ao seu trabalho e fazer com que aquilo retorne a você com carinho, porque você conquistou aquilo. Bacana. E aí sim, chegando na área de saúde, que hoje você está bem ligado a essa área, conta um pouquinho como foi essa aproximação. Então, a aproximação deu-se o início na Santa Casa de Santos, foi onde eu realmente comecei a entender um pouco mais dessa questão de gestão hospitalar, faturamento, porque quando eu entrei, eu entrei já fazendo esse serviço dentro do hospital, tive como mentor a minha mãe, a chefe dela, a Thelma, foram pessoas importantes para mim, nesse início, que me colocaram como uma pessoa, o ditador, contas médicas, gestão, critério de administrar, administração hospitalar, tudo isso deu início lá em Santos. Bacana. Na Santa Casa. Bom, mas aí, Zona 10 de São Paulo, Santos, vocês resolveram vir para Santa Isabel. Por que essa mudança? Então, foi, se deu, quando minha mãe realmente se aposentou, de onde ela trabalhava, e com o que ela, junto com economias de ambos, a gente decidiu abrir a empresa uma clínica, já que a consultoria já existia. Então, a consultoria começa em 2002. Aí, nós decidimos abrir a clínica para poder realmente prestar serviço. Logo que nós abrimos a clínica Mais Saúde, foi no intuito de fazer medicina popular, que teve já um boom por volta de 2008, 2010, a questão de consultas populares. Foi nessa ideia que nós abrimos a clínica. Posteriormente, ela vem já com uma modificação, pegando essa parte de medicina ocupacional, gestão ocupacional, mas se deu nesse critério. E a ida para lá foi porque meu avô, quando eu era pequeno, ele faleceu já há bastante tempo, ele comprou um sítio lá em Santa Isabel e falou que ali seria onde ele ensinaria o neto dele a cuidar da roça. Que bacana! E me remeteu isso. Eu falei, não, acho que é uma oportunidade. Então, eu tenho raízes, não só do meu avô, como da uma tia que me criou, me ajudou a minha mãe a me criar. Então, ela tem raiz lá em Santa Isabel. Então, por isso que nós decidimos montar em Santa Isabel. Bacana! E toda vez que fala em Santa Isabel, também tem vínculos com a cidade. Mas o que mais me remete lá, e eu acho muito bacana, é que Maurício de Souza nasceu lá, ou viveu um tempo lá também, né? E eu vejo isso como tão pouco explorado, não só pela cidade, como também pelo Maurício de Souza. Porque é uma cidade que conserva esse ar interiorano, né? E, por exemplo, o Chico Bento, que é o personagem dele, podia ser muito bem linkado. Sim, mas linkar com a cidade mesmo, né? É uma coisa que eu já falo para algumas pessoas, e eu acho bacana isso. Porque remete mesmo àquela criança simples, da roça, tal. É bacana, eu tenho um carinho muito grande para o Santa Isabel. Só existe uma gibiteca com o nome Maurício de Souza, existe na cidade. É muito pouco, né? Muito pouco pela personalidade que representa Maurício de Souza. No começo era só a FG Serviços, né? Isso. O que fazia a FG naquela época? Então, a FG, nós terceirizávamos, as clínicas terceirizavam mão de obra na execução de faturamento e contas médicas. O faturamento é aquilo que você agenda, paga, as contas a serem entregues nos convênios. Então, essa gestão. Então, se começou como a parte de terceirização nesse setor da gestão saúde. Posteriormente, já englobando a questão empresarial, foi quando a gente começou a prestar realmente a consultoria empresarial. Foi quando a gente decidiu mudar. Foi logo que nós viemos para cá que a gente decidiu mudar o nome para a consultoria empresarial. Bacana. Então, por exemplo, se eu quisesse contratar a sua empresa, explique o serviço que você expressa. Hoje, o nosso know-how está voltado para a gestão ocupacional. A gestão ocupacional nada mais é que gerenciar tudo aquilo que envolve os exames admissionais, demissionais, confecção dos programas, que é o PPRO e o PCMSA, que ele é obrigatório, seguindo as leis da CLT, as NRs do Ministério do Trabalho. E toda a parte de PPP, tudo isso que envolve a gestão de contratação, demissão e mantenimento do funcionário dentro da empresa. Então, isso tudo nós fazemos com as empresas, através de softwares especializados para isso, que já tem, inclusive, licença já para trabalhar dentro do enquadramento do E-Social, que é uma grande preocupação hoje do empresário, como que ele vai fazer isso, como é que isso se muda, como é que se molda isso. E, através da gestão ocupacional que nós oferecemos, com a preocupação do bem-estar do empresário, logo, o bem-estar do funcionário dele, do colaborador dele, a gente consegue fazer com que isso flua mais tranquilo para o empresário. Bacana. É importante dizer a questão do PPP, é perfil profissional, como é mesmo a sigla PPP? Ah, é o programa de... É, fugiu também. Mas, não importa, o que eu queria dizer é que isso, às vezes, o empresário não se dá conta de que isso pode impactar, inclusive, no recolhimento dos tributos, quando elas são funcionários, tudo. Sim, é. Tem que tomar muito cuidado e, realmente, ter uma empresa que possa dar essa assistência, porque, senão, você fica... Não que o RH da tua empresa não seja bom, coisa parecida, mas são legislações específicas que precisam ter a sedentar para isso, né? Sim, porque isso impacta, inclusive, numa lide trabalhista. Sim. Numa questão trabalhista, se ele está pedindo insalubridade, se ele está pedindo alguma coisa que envolve a atividade laboral dele, o que vai confrontar se ele tinha ou não direito, porque o PPRL está diretamente linkado ao risco da área de trabalho. Então, se, realmente, não tinha o porquê da insalubridade, já com esse tipo de programa, com o programa, você já anula a lide trabalhista. Não, é, não, é, realmente, às vezes, o detalhe, assim, acaba não tendo conhecimento e essa assessoria, essa consultoria, ela, realmente, faz toda a diferença. E a clínica mais saúde, o que ela faz? Então, a FG, ela precisa de alguém que execute os exames. Ah, perfeito. Aí você contata os médicos, os funcionários. Isso, exatamente. Então, como nós já temos o espaço clínica, então, dentro da clínica, nós executamos os exames admissionais, propriamente dito. Que é o eletrocardio, eletroencefalas, audiometrias, raio-x, exames laboratoriais e a consulta clínica para poder formatar o ASO, né? Um atestado de saúde ocupacional. Então, a gente tem o espaço para poder fazer isso. Então, a gente só uniu o útil ao agradável para que a gente, realmente, preste um serviço de qualidade, para que não tenha que terceirizar e... Complementou, né? Digamos assim. Exatamente. Não, perfeito. E, realmente, a gente sabe que eles estão vindo, vieram agora para Guarulhos como a filial, né? Mas Santa Isabel é uma cidade ainda que está em expansão, né? Realmente tem muito que crescer, tem certas restrições, mas eu acho que era um vácuo importante que tinha na cidade. Vocês preencheram muito bem, né? Sim, hoje, inclusive, a clínica Mais Saúde, ela se tornou não só referência na questão gestão ocupacional, como tem também na questão médica, propriamente dita. Hoje, nós executamos os exames de ultrassonografia com equipamento, tirando a clínica, a minha, você vai ter esse mesmo equipamento, esse mesmo ultrassom, essa máquina, em Mogi das Cruzes. Nós executamos até exames de 4D lá na clínica. Poxa vida, e é realmente, aí já é uma distância um pouco maior, né, de termogia. Exato. Bacana, Richard. Vamos dar um pequeno intervalo agora. Temos o segundo bloco com o Richard, falando um pouquinho mais sobre a experiência empresarial dele, a vida empreendedora. E tenho certeza que você vai gostar do segundo bloco. Espero você lá. Até mais. Mandacaru Cachaçaria, o nordestino mais recomendado para quem aprecia cachaças. No coração de Guarulhos, tem uma casa que traz para seu conforto uma arquitetura única. No Mandacaru você encontra os mais tradicionais pratos nordestinos, harmonizados com 48 cachaças mais premiadas do mundo. Com destaque para Midas, a única cachaça com flocos de ouro. Isso mesmo, ouro 23 quilates comestível. Venha se surpreender com essa experiência. Avenida Salgado Filho, 1798. Telefone 2806-9282. Olha só, gente, nós estamos aqui na Ótica Bom Clima, que está com promoção imperdível em lentes e armações. Armações a partir de 100 reais. A Ótica Bom Clima trabalha com as melhores marcas do mercado. Tem Ana Hickman, tem Bugue, Atitude, People Inverso e a marca que é a sensação do momento, Steffen, só aqui na Ótica Bom Clima. E você vindo aqui não vai sair sem fechar negócio conosco. Nós vamos parcelar para você em 10 vezes, isso mesmo. Pode falar agora com a gente pelo WhatsApp. Anota aí. É o 94714-6855. Fica na Avenida Bom Clima, número 643, em Guarulhos. Ótica Bom Clima. Vem que é show. Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade. Faça Unicesumar. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com dois ornitórios, sendo uma suíte, uma ou duas vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família, com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da Rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o Decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração VisenCorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. TCA Corretora de Seguros TCA Corretora de Seguros Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. Tcaseguros.com.br Telefone 2453-8888 Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações e serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco-arroba-proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, barrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente informação e equipamentos de última geração, fazendo da autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a autoescola Gopouva, num dos nove endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. A autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV, nosso convidado de hoje, Richard Romera. Falou um pouquinho das suas primeiras experiências, bem jovem, 7, 8 anos, já ajudando a entregar leite com seu tio na Zona Leste. E isso, como ele bem disse, foi muito importante para aprender a questão de organização, responsabilidade, disciplina, tudo, que certamente foram fundamentais para amadurecimento, para formação do profissional que ele é hoje. E aí, juntamente com a mãe dele, tiveram a visão de que em Santo Isabel tinham necessidades interessantes na questão de consultoria, na área de medicina do trabalho, prevenção, contratação e montaram duas empresas, a FG Consultoria Empresarial e a Clínica Mais Saúde, que presta um importante serviço para as empresas daquela região. Fala um pouquinho para a gente, você, há quanto tempo você está com o sócio da sua mãe? Desde 2003, eu estou com o sócio da minha mãe. Eu costumo, já entrevistei pais que têm como sócios filhos ou funcionários. Como é que é a visão do filho ter sócio à mãe? Olha, é interessante, porque acaba sendo uma, inclusive, quando entra em embates internos, acaba tendo uma diferença de discussão, porque você tem liberdades, como fecha a porta, acaba sendo mais uma discussão, não de sócio, assim, de mãe e filho, e tem a questão de idade, de tecnologia ou não, mas é interessante, dá para aprender bastante. Eu gosto, é uma coisa que é bem gostosa. É, que às vezes é como você disse, às vezes confunde os papéis, né? É, é. Mas é, eu acho que mãe é mãe, não tem jeito, nós estamos no próximo dia das mães. Exatamente. O carinho, né, e o respeito e a gratidão que nós temos pelas mães, eu acho que a gente acaba relevando algumas coisas, né? Ah, não, você releva tudo, principalmente a minha, que eu tive um acidente muito novo, e ela acabou se dedicando, ela e a minha tia, hoje elas se dedicaram para que eu ficasse vivo, né? Então, tem um carinho diferenciado com relação a isso. Que bacana. Agora, e aí, falando também sobre isso, como é a gestão das empresas? Dá para conciliar bem o papel de cada um? Como é que funciona lá entre vocês? Não, dá porque hoje nós dividimos. Eu fico com toda a parte comercial e de divulgação e gerencial, e ela fica com a parte operacional da coisa. Porque senão acaba conflitando. Então, eu não interfiro na gestão operacional disso tudo que a gente provoca, e ela não interfere nas ações que eu tomo, na parte de contratação, negociações, toda essa outra, o que desenvolve o operacional, que dá serviço ao operacional. Então, isso a gente mantém bem distinto entre os dois. Bacana. Bom, não sei se tem outras empresas que peçam serviço de Santa Isabel, mas certamente não são muitas. Você já disse um grande diferencial, que é a questão de uma complementar a outra. Sim. Existem mais diferenciais que você me estimula a contratar a sua empresa? Então, a questão hoje disso é o software propriamente dito que a gente utiliza. Porque ele é um software específico para isso. Nós temos toda uma equipe voltada só para gerenciar isso. Então, eu consigo dizer para a empresa quando ela tem a necessidade de executar os exames. A empresa não esquenta a cabeça com isso. Entendi. Então, eu aviso para ela através de e-mail, de mala direta, dependendo do que for de mensagem, que o próprio software avisa, eu determino para o software que ele faça esse serviço. Então, eu consigo melhorar o desempenho da empresa. Eu não sobrecarrego o RH com mais essa função. Eu tiro do RH essa função e realmente me torno um parceiro preocupado com o empresário. Bacana. Projetos novos da empresa? Então, hoje nós estamos só esperando realmente a questão do e-social se efetivar para que a gente possa expandir isso tudo. Hoje nós conseguimos já entrar dentro de uma parceria que é com o Ciesp. Então, dentro disso, estabelecer ainda mais parcerias, desenvolver outros trabalhos, inclusive trabalhos sociais voltados à parte de onde a empresa está localizada. É questão realmente social, fazer o entorno, trabalhar com a sociedade em torno de onde a empresa está localizada. Bacana. Vocês resolveram criar uma filial em Guarulhos. Sim. O que mais motivou essa decisão? A própria cidade. É uma quarta em arrecadação. Então, onde tem um volume maior de clientes, mesmo comparado a Santa Isabel, que ela tem um grande potencial, mas Guarulhos é Guarulhos ainda. nosso hoje, nosso carro-chefe, dentro da filial Guarulhos, é a prestação de serviço para as empresas que fazem o serviço aeroportuário, prestação aeroportuária. E foi o que realmente chamou a atenção. Inclusive, a nossa clínica, a nossa filial em Guarulhos, ela fica 10 minutos andando do aeroporto, na Praça 8. Na Praça 8. Se você quiser passar o endereço, o pessoal... Na rua Ana Cecília 62. Ana Cecília 62, na Praça 8. Isso, exato. É um referencial importante para você que quer conhecer a empresa. O site da empresa... FGConsultoriaMedica.com.br Bacana. Se você quiser ir lá, tem muito mais informações que certamente vão te despertar o interesse pela qualidade e pela eficiência do trabalho que eles desenvolvem. Falar um pouquinho mais da vida pessoal agora. Projetos pessoais seus? Então, o projeto hoje, o meu foco, como todo estudante de Direito, é passar na UAB. Você está no último ano? Estou no último ano, lá na FIG, aqui em Guarulhos. Fui super bem recebido, porque eu vim de transferência pela equipe toda da faculdade, pela doutora Ossana. E o foco hoje, acredite, é passar na prova da UAB. Bacana. Que é bem complicadinho. É. Eu sou formado pela... Eu sou advogado, formado pela FIG, só 30 anos. Pela FIG também? 30 anos, é. E faço parte de um projeto interessante da UAB, de recepcionar os novos profissionais que pegam a cadeira da UAB, através de um curso de uma semana, onde os advogados um pouco mais antigos passam a experiência em suas expectativas. É um projeto muito bacana. E, com certeza, você vai ter essa oportunidade. Mas por que você resolveu fazer a faculdade de Direito? Você sempre gostou ou foi...? Então, a faculdade de Direito foi sempre... Nunca foi o projeto. Eu passei pelas cadeiras da área médica técnica, biomedicina, cadeiras da medicina, da faculdade de medicina. Só que, por alguns motivos, acabei não concluindo. E minha esposa falou assim... O seu perfil não é esse. Tá? Venho te falando já há muito tempo. Vai fazer faculdade de Direito. Bacana. Aí eu... Tá bom. Vou tentar. Acabei passando o vestibular. Primeira aula de Filosofia do Direito. Falei, não. É aqui mesmo que eu quero ficar. Eu também sou apaixonado. Eu sou suspeito de falar. Horas e lazer. O que você se dedica? Olha... Cinema, teatro, saí com meus filhos. Sou casado há 21 anos. E... Família. É, família. Família. Não tenho outra... Tenho um filho de 12 anos, uma filha de 21. Então, me dedico a eles. Realmente, a estar com a família. Bacana. Bom, Richard, estamos terminando a nossa entrevista. Só que essa possibilidade de estar aqui, ele tem um ônus positivo. Que é deixar uma mensagem de incentivo ao empreendedorismo. Pessoas que têm seus sonhos de empreender, vontade, muitas vezes temem o fracasso. Claro. E muitas vezes é paralisante para essas pessoas. Poxa, não vou conseguir. Como estimula essas pessoas, principalmente jovens? O que você diria para eles? Olha, tentar sempre, lógico, se preparar. Estudando bem antes, estudando, vendo o mercado, mas não deixar nada na gaveta. Você tem um projeto, executa. Procura auxílio, procura pessoas que fizeram alguma coisa parecida e vai e faz. A única forma que você tem de saber se vai dar certo ou não é fazendo. Não tem outra maneira. E foi o que eu decidi fazer, junto com a minha mãe, foi realmente tentar fazer e há quatro anos que nós estamos no mercado, está dando muito certo. Bacana. Richard Romero, nosso entrevistado de hoje, muito grato pela sua participação. Foi um prazer tê-lo com a gente. Muito. Obrigado. 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 Mais uma vez. É isso aí. Então é isso. O Richard trouxe a contribuição dele nessa oportunidade, contando a história dele, juntamente com a mãe, que acreditaram no sonho deles, isso há tantos anos atrás. E isso foi se desenvolvendo, foi crescendo. Começaram pequeno, mas hoje conseguem ter uma estrutura realmente bastante importante, que dá para atender os seus clientes de forma eficaz, qualidade e tudo. E é assim que se faz, acreditando no seu sonho, mas também transpirando bastante para que ele se torne realidade. Acho que passamos essa mensagem para você e espero que você tenha assimilado o melhor possível. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti